Fala minha gente, beleza pura? Esse é Planet Base Aí está a nossa base A M38 Se não me engano É este o seu nome É isso mesmo, M38 Estava esperando ela aparecer aqui no nosso placar Muito bem minha gente, está aí a nossa base Show de bola, legal Vamos dar um look dentro Pra gente ver como é que estão as coisas Ok, muito bem Aqui nós estamos construindo Uma unidade de processamento Ótimo E aqui nós construímos Já construímos o Outro dormitório, não é isso? Isso mesmo, exato Perfeito, legal Então a gente pensou em fazer um airlock aqui Talvez é uma possibilidade É uma possibilidade Opa, pegou um meteoro, legal É uma possibilidade de a gente fazer um airlock aqui Eu acho que seria Legal sim Eu acho que seria interessante De repente até fazer algumas pistas aqui Talvez Né? Muito bem Está chegando uma nave É o que? É uma nave de colono, né? A gente continua recebendo colono Vamos dar uma olhada nisso Primeiramente É bom que a gente já sabe como é que vai a situação Guardas armados Na permissão de aterrissagem Bom Agora a gente para por aqui Certo Então, quantos nós temos? 65 Oxigênio Water, oxigênio 80 Tá, água Opa Tempestade solar Muito bem É... Pronto Tempestade solar Logo de cara Né? Esse planeta é assim mesmo Muita tempestade solar Ele é pegado Os robôs continuam trabalhando Como se nada estivesse acontecendo Para os robôs não pega nada Nós temos robôs É... Na mina, ó Isso aí não pega nada Só para os trabalhadores Robô Tranquilo Por isso que existe robô, né? Ó A tempestade solar agora está no auge dela É... A gente pensou que até no último episódio A gente teria essa tempestade solar E foi agora que ela chegou, na verdade, né? Muito bem É... 13 robots 65 colonos Uhum A gente está recebendo visitante Ótimo 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 É... Cabine é bom para... Pra... Isso aqui, por exemplo, é uma cabine, né? A cabine tem... É... 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 Que usam, né? Na outra, não Vamos adiantar um pouco para essa tempestade passar Ok... Showtime Muito bem Só que seria legal ser construído, né? Vamos dar essa prioridade Certo Eu acho que agora... Tempestade passou Muito bem Tranquilo No alert No alert Chegaram até visitantes, né? Quando a gente ativa... Desativa o alarme A base libera, né? Libera para todo tipo de atividade Muito bem Eu acho que nem os robôs saem quando tem radioatividade, né? Ninguém sai, ninguém sai Nem robô Tá aí, tá aí, tá aí Vamos acalmar um pouco Aqui Vamos fazer... Vamos fazer... É... Nós temos... Duas... De spares, né? Aqui Vamos deixar essa área aqui Só para spares Parts, né? É... Ah, não... Eu fiz, na verdade A... A sala errada, né? Hum... Não era essa sala que eu queria fazer Era essa aqui Engenharia Factory Bom, é... Será que dá para reciclar? Dá para reciclar Vamos lá É... Bom Vamos adiantar outro projeto aqui, então Do lado de cá Certo A gente faz, então... Hum... Pra cá Hum... Pro lado de cá O que a gente poderia colocar Cantina Já tem uma academia, né? Vamos colocar uma academia para cá Academia Para os nossos colonos Ficarem Numa nice Multidomo Grande, né? Pronto Colonos e... 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 Visitantes, né? Também Então Já que a gente está fazendo aqui Vamos fazer aqui O nosso... Airlock Não, não, não Reciclar, não É... Build Airlock Aqui Vamos fazer um airlock aqui Assim a gente Tem um controle melhor Da nossa base, né? Ah, ó Por isso que eu estou fazendo O airlock aqui Para evitar esse tipo de coisa Que está acontecendo aqui agora O robôzinho está vindo lá de longe Trazer Ele traria só daqui para cá Daqui para cá Então Toda essa área aqui Viabiliza, né? Uma construção Mais rápida Das coisas Ótimo Vamos dar play Forte Vamos ver como é que a gente está Legal Estamos com bastante ferro, né? Vamos construir um monolito Então Será que o monolito precisa de ferro? Na verdade Externo Back Externo Monolito Quarenta de ferro Dez de bioplástico Vamos fazer Vamos fazer um monolito aqui, ó Pronto Para a gente tirar uma ondinha, né? Airlock Construído Ótimo Então a gente vai começar a acumular Ferro aqui nessa área Certo? Bom As máquinas É bom que elas funcionem A todo vapor Ok 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 Aqui Multidomo Muito bem E aqui do lado de cá Está ficando grande, né? Multidomo foi construído Vamos acalmar um pouco o jogo O pessoal está rápido Nossos funcionários estão rápidos Funcionários não Nossos colonos Vamos construir aqui É... Deixa eu ver Factory, né? Isso Factory Exatamente Aqui O maior que a gente puder, né? Aqui Não pode maior do que isso Bom Infelizmente Não, 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 não Recycle É... Confundi Não tem problema nenhum A gente não tinha colocado nada É... Interno Factory Aqui Ótimo Estou colocando aqui Justamente para o ferro sair daqui, né? E ficar um caminho mais... Mais lógico Das mercadorias Ok? Alright Então play, minha gente Play forte Aqui Vamos colocar... É... A brincadeira Não Colocar os devidos... É... Equipamentos Da sala Muito bem Banquinho Showtime Para a galera Observar as estrelas Bater papo Plantinha Tudo para ficar um ambiente Maneiro É... Vamos botar aqui Luz Luz não É... Monitor Ótimo Já foi, minha gente Já foi Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Como é que tá a comida? Tá caindo? Tá... Tá indo Legume Tá caindo Tá Vamos fazer... É... Mais um GM, né? Ou então... Bom Ô nego Aqui Muito bem GM de Union Legal É... Seria uma Union Geneticamente Modificada Visitou Os visitantes Pagaram 25 Tem que pagar mais Tem que pagar mais Tô gostando Desse... Caxe desses visitantes Não Eles têm que pagar Mais caro Bom Vamos ver O que tá faltando Na base, né? Esse aqui Tá com fome Por exemplo Esse aqui Tá... Tá... Triste Bom Tá na cervejaria Justamente pra isso, né? Pra tomar uma cervejinha Pra esquecer da... É... Aqui tá faltando Legume, né? Tá faltando legume Tá Então tá É... Vamos construir Legumes GM Union Union Aqui GM Union Mais um Maxim Pronto Ok Alright Aqui Foi construído Vamos calmar um pouco É... Então a gente Tinha aqui É... Armas Ok Vamos fazer Semicondutor Pra cá Vamos passar Semicondutores E armas Pra cá E aqui Vai ficar só É... Peça Sobressalente Que já está caindo, né? Já está caindo Semicondutor Ok Vou fazer duas aqui De semicondutores Tá Visitante E visitante Ótimo Ótimo Perfeito 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 Academia Uhum O que a gente pode botar aqui? Mais Deixa eu ver Água Mais uma plantinha Pra dar um Clima Muito bem Mais um banquinho Também Pronto Pra olhar a galáxia Ok Minha gente Tá aí Tá aí A nossa base M38 Ó E nós partimos Pra... Pra conquista maior Né? Queria Uhum Essa foi Das boas No nosso Na nossa área nova Ainda bem que ninguém ficou ferido Nós pegamos Ao vivo A queda do meteorito Muito bem Aqui nós podemos Colocar mais produção Vou aumentar Vou aumentar a produção de ferro Né? Essa é a nossa intenção Máximo Muito bem Bola pra frente Bola pra frente Legal 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 Aqui tá quase tudo construído Sem oxigênio Bom É... Calma Então calma Peraí Calma Vamos fazer um oxigênio Peraí Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Grid Oxigênio Tá Vamos fazer um oxigênio Por via das dúvidas É melhor a gente fazer um oxigênio Por aqui Inclusive Né? É... Vou colocar um oxigênio pra cá Um gerador de oxigênio Ou não né? Peraí Deixa eu ver aqui Nível de oxigênio Vamos... Dezenove Não é bom Dezenove Não é bom Tá baixo Né? Tá baixo Se a gente fizer uma conexão aqui É só uma ideia Não dá Não dá pra fazer conexão não Tá É... Então tá baixo O oxigênio aqui Sei Muita população Né? O oxigênio tá ligado A população Tá bom Né? É... Bom Vamos fazer então É... Tem um guarda Aqui Legal Vamos fazer Um oxigênio Um gerador de oxigênio Oxigênio generator Aqui Muito bem Pronto Tem aqui Alguma coisa pra gente expandir Né? Não muito Mas tem Tem dormitório Aqui já Ok De repente a gente faz outro dormitório Não sei De repente vai ser isso Não sei Planta Ótimo Muito bem Playtime Então partiu aqui ó Faltam 17 para o monolito Né? Vai ser uma Bela conquista É... Essa máquina aqui Eu vou reciclar Yes Aqui a gente vai colocar uma máquina de spare parts Aqui Uma máquina de peça sobressalente Né? É muito importante Né? Que isso funcione Que tenha muita peça sobressalente nessa base Isso é muito, muito, muito importante E uma máquina de semicondutor aqui Pronto Legal Então Aqui tá Quase É... Bom Vamos fazer Em vez de semicondutor Não É... Recycle Vamos fazer Outra máquina Aqui Peraí De armas Botar pro lado de cá Né? Semicondutor de um lado Armas do outro Ótimo E a gente tira daqui As armas Ok Tá aí minha gente Tá aí Tá aí Tá aí Tá de boa Fizemos mais É... Tivemos mais uma evolução Né? Vamos dizer assim Aqui está o nosso monolito Faltam 14 Tá indo Monolito tá indo Ele já Já partiu Né? Pronto Fizemos o oxigênio Né? Ótimo gente Ótimo 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 Ó Já fizemos as armas Aqui a gente pode até trocar Recycle Yes E a gente faz um De spare parts Por que que eu tô fazendo isso? Né? É pra separar melhor A nossa produção Pra gente ter um controle maior Do que a gente tá fazendo E pra gente Fazer isso aqui Ó Ter prioridade Por exemplo Nas... Nas peças sobressalentes Né? Então nunca vai faltar Peças sobressalentes Na nossa base Ó Porque já tá caindo muito Né? Já tá caindo bastante Ok minha gente Tá aí ó Base M38 De boa Numa nice Eu vou ficar por aqui Valeu galera Eu estou esperando As dicas E soluções Dos senhores Não é isso? Olha o meteoro Tá brabo Daqui a pouco a gente vai ter que fazer Outro 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 protetor de meteoro Né? Uma cabeça Várias cabeças Pensam melhor do que uma É o que eu sempre digo Estou guardando As soluções E dicas dos senhores Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Uma f...